E olha, Birigui está sem transporte público desde sábado. A Prefeitura publicou no Diário Oficial de hoje informações sobre a contratação emergencial da nova empresa. É a Transmimo, é uma empresa que tem sede em Valinhos, na região metropolitana de Campinas. Priscila Andrade ao vivo tem as informações pra gente, tem os detalhes. O que você consegue adiantar pra quem tá em casa sobre essa nova empresa, Priscila? Bom dia. Bom dia pra você, casa. Bom dia pra todo mundo. A gente já conseguiu uma apuração junto ao representante da empresa Transmimo. E há uma data para o retorno do serviço do transporte coletivo aqui em Birigui. A data é dia 28 de março. Mas ao conversar com o Miguel Neto, ele que é o representante da empresa, disse que a totalidade dos ônibus que estão acordados talvez não seja de 100%. Ou pelo menos 4 ônibus que venham pra cá no dia 28 de março e aí siga aí com o cronograma. A Transmimo, como você já mencionou, ela tem sede em Valinhos. Mas em uma rápida pesquisa pela internet, você já consegue acessar o site da empresa e você vê que ela atua também em Vinhedos, Jundiaí e região também de Campinas. A empresa, a natureza do serviço dela é de fazer fretamento, transporte executivo, transporte turístico. A questão de atendimento à coletividade, ao transporte coletivo, ela é uma natureza nova pra empresa. Mas ela já fez isso na cidade de Morungaba entre os anos de 2000 e 2010. Ela atendeu a população lá também fornecendo aí transporte coletivo. Qual que é o acordo firmado entre Birigui e a empresa Transmimo, que agora já está oficialmente publicado no Diário Municipal aqui da cidade? É um contrato no valor de R$ 996 mil, vai custar aos cofres municipais R$ 166 mil por mês e deve atender cerca de 20 mil passageiros. A empresa, ela está contratada a princípio em caráter emergencial. Então, ela vai trazer pra cidade cinco ônibus, sendo três ônibus e, perdão, dois ônibus e três micro-ônibus. Virá pra cá também um ônibus reserva. Eu perguntei qual que é a idade desses veículos. E, segundo o Miguel, disse que são ônibus de 10 anos e alguns que virão pra cá, inclusive, serão mais novos. Ainda precisa definir se alguns deles já terão ar-condicionado, rede de Wi-Fi, mas serão ônibus mais novos do que estavam circulando até o momento. A tarifa de ônibus da passagem custa quanto? Permanece R$ 4,75. Então, a data prevista para a nova empresa atuar será a partir do dia 28 de março, segunda-feira. Casa? É, tem toda uma expectativa, talvez, da chegada de veículos à cidade um pouco antes. Dia 28 é a próxima segunda, ou seja, uma semana pra essa operacionalização. O pessoal de Beriguí vai ficar uma semana passando ainda mais perrengue, desde que a Autoviação Suzana abandonou o barco, rompeu ali o contrato com a Prefeitura. São algumas informações importantes, né? A Transmimo não tem ônibus, ônibus coletivo. Aquele ônibus com catraca, normalmente com duas portas, né? Uma de entrada e uma de saída. Por quê? Ela opera fretamento. Pra quem não sabe, pessoal, fretamento é o seguinte. A empresa tem que fazer transporte de funcionários, por exemplo. Aí são ônibus ali rodoviários, ônibus semelhantes ao de viagem, que fazem esse serviço, esse atendimento. Então, esse tipo de serviço coletivo, vai parando de ponto em ponto, tem o itinerário, tem a catraca ali na porta de entrada. É um serviço que a empresa não opera desde 2010, como a Priscila falou. Vamos monitorar, vamos ficar de olho. A Prefeitura de Beriguí tá meio reticente em relação a esse caso. Tem represado um pouco de informação sobre o avanço das negociações. Enfim, tem trazido aí com um pouco de lentidão questões envolvendo o transporte coletivo. Mas a gente vai apurando, vai atualizando pra você que tá em casa. Afinal, o pessoal que levanta pra acordar cedo não pode esperar, né? Esse tipo de problema é de uma forma muito longa. Tem que resolver isso o quanto antes, pra quem sabe colocar um ponto final nessa novela. Obrigado, viu, Priscila, pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior.